Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do Mundo Tupperware. Eu sou a Zuma e hoje eu vim mostrar pra vocês como troca a ampola da garrafa Easy Tupper. Essa daqui é a ampola da garrafa Easy Tupper. Ela vem nessa caixinha aqui. Inclusive a gente tem no site a ampola da garrafa Easy Tupper, tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo todos os links, tanto da ampola quanto da garrafa pra vocês. Agora eu vou abrir aqui a caixa pra mostrar pra vocês. Sempre aqui dentro da caixa da ampola vem esse manualzinho de instruções, tá bom? Que aqui vem explicando tudo direitinho pra vocês. Agora eu vou tirar aqui pra vocês verem. Sempre ter bastante cuidado, tá gente? Na hora de manusear, na hora de tirar da embalagem. Por quê? Essa aqui é uma peça de vidro, tá? Então se cair, se bater, vai quebrar. E a Tupperware, ela não cobre a garantia no caso de quebra, tá? Ela só cobre garantia no caso de defeito de fábrica. A garantia é de 90 dias. Mas se de repente você derrubar no chão, quebrar, a Tupperware não vai cobrir a garantia. E tem que tomar bastante cuidado, gente, com esse pininho, tá? Porque esse pininho aqui, se de repente bater e ele quebrar essa pontinha aqui, essa ampola não vai prestar mais, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Então vamos iniciar aqui a troca, tá? Eu vou mostrar aqui a parte de baixo pra vocês. Aqui vocês podem ver que tem duas setinhas, tá? Então a setinha aqui, Open, indica o lado pra você abrir aqui essa rosca que tem aqui. E aqui o lado pra você fechar, tá? Então pra abrir, a gente vai girar sentido anti-horário. E pra fechar depois, sentido horário. Então, ó, eu vou usar aqui a moeda de R$1,00, que ela cabe certinho aqui pra você poder girar. Então a gente vai primeiro desrosquear essa parte. Você sempre apoia numa superfície assim, plana, tá? Pra você ter segurança pra manusear. Daí é só você encaixar aqui a moeda e girar. Procurar sempre... Eu acho que a moeda, gente, aqui ela dá certinho, tá? Fica perfeita pra você girar. Ó, é só desrosquear assim um pouquinho. Não precisa desrosquear totalmente, tá? E depois agora aqui também a gente vai desrosquear essa outra parte aqui. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui a parte de dentro pra vocês verem. E eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, quando, por exemplo, se acontecer de quebrar a sua ampola, que daí você vai fazer a troca, esse anelzinho aqui, ó, é muito importante que vocês guardem ele, tá? Porque se você perder esse anelzinho, a nova ampola, ela não vem com esse anel, tá? Então, sempre guarde esse anel, tá bom? E aqui também, esse anel aqui de cima também. As duas partes é esse anel que vai dar a vedação da sua ampola. E no caso aqui, gente, ó, essa ela não tá suja porque ela é nova, tá? Mas no caso daí, se de repente a sua tiver com alguma sujeira aqui dentro, alguma umidade. Então é importante sempre nesse momento você lavar, higienizar e secar bem. Então, né, vamos supor que essa aqui estivesse quebrada. Então, no caso, você teria guardado aqui os anéis de vedação, né? Então eu vou colocar na nova só aqui pra exemplificar. Daí, no caso, é só encaixar o anel aqui na parte de cima. E daí você vai apoiar a ampola aqui dentro. E você tem que sentir que ela encaixou bem, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E agora você centraliza o anel aqui da parte de baixo, né? Centraliza bem no centro mesmo, olha. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. E essa partinha aqui, olha, que tem essa aberturinha, é na parte de cima, tá? Pra fazer o encaixe na rosca. E daí você coloca aqui a tampa e rosqueia pra fazer o encaixe. E agora a gente vai apertar aqui a parte, a rosca menor. Agora aqui no sentido horário. E é aqui, tá, que dá a vedação da garrafa, tá, gente? Então tem que deixar bem apertadinho aqui. De vez em quando é bom até verificar se essa rosca tá bem apertada. Prontinho. Olha, deu o encaixe. Então vocês viram, hein, como é fácil fazer a troca da ampola da garrafa Easy Tupper. Como eu falei no início, vou deixar o link tanto da ampola quanto da garrafa Easy Tupper na descrição desse vídeo, tá? E se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com mais pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!